Você se acha ocioso ou você acha que trabalha demais? Vamos falar um pouquinho sobre o poder e a importância do ócio? Muitas pessoas podem achar que o ócio é sinal de perda de tempo, e na verdade não é bem assim. Existe um ser mitológico que é Sísifo, e Sísifo foi condenado pelos deuses eternamente a carregar uma rocha até o pico de uma montanha. E quando chegava nesse pico da montanha, a rocha deslizava para baixo. O Sísifo tinha que voltar novamente para baixo e empurrar essa pedra para cima. E quando chegava lá em cima, a pedra rolava novamente para baixo. O momento da pedra rolar para baixo era o momento do ócio de Sísifo. Ou seja, era o momento de Sísifo sentar e olhar a pedra rolando, e contemplar essa pedra, e parar para pensar. E esse mito, ele justamente nos mostra o poder do ócio. A vida, muitas vezes, faz com que a gente entre numa maratona, numa correria, e às vezes a gente não para para pensar para onde eu estou indo, o que eu estou fazendo, o que eu estou sendo nesse mundo. Então o ócio é fundamental. Ou seja, ter um tempo do dia ou da semana para não fazer absolutamente nada. Esse momento é o momento meu, aonde eu paro. Eu paro para que o meu corpo descanse. Eu paro para relaxar. Eu paro para desestressar. E eu paro também para pensar um pouco sobre as minhas atividades. Pensar um pouco no que eu estou fazendo da vida. E o que eu estou fazendo aqui, nessa existência. Então o ócio tem uma grande importância. Ele nos tira da alienação. Ele nos desaliena. Porque ele faz com que a gente relaxe, e tenha um momento tranquilo conosco mesmo, mas também faz com que a gente reflita sobre a nossa própria existência, sobre a nossa própria vida. Então pratique o ócio. O ócio tem que ser uma prática. Os grandes filósofos, eles faziam o possível para não trabalhar. Por quê? Porque aí eles tinham momentos de ociosidade para poder filosofar, para poder entender melhor o nosso mundo. Então pratique esse ócio. Procure ter momentos que são só seus. Momentos em que você vai parar, e você vai pensar sobre a sua vida, refletir sobre a sua existência. E é claro, retornar ao trabalho com muito mais força corporal, e também com muito mais força mental. Porque você parou. E parar é fundamental. Parar para você recomeçar. Parar para você ser mais ativo. Parar para você ser mais construtor da sua vida. Portanto, não se sinta culpado por você ter momentos de ociosidade. O ócio é fundamental. Entenda isso. Porque é assim que você se desaliena. É assim que você acorda para a vida. E aí O ócio é fundamental. O ócio é fundamental. E aí Amém.